Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. A moda veste sua casa, sua casa belano. Revestimenta. Revestindo sua vida com alegria. Coisas da Casa. Acessoria em decoração. Ideias luminosas. Sazman Lighting Solution. De Milão para Santos. Catel Casa Móveis e Decoração. Telemedia. Acompanhe o consumidor em movimento.